Olá, tudo bem? Me chamo Isaac Martins e atuo no Televendas desde 1994. Tanto que sou autor desse livro aqui, A Bíblia do Televendas, que hoje é o livro mais vendido no Brasil de Televendas. Todos esses anos de experiências, que foram mais de 2 mil implantações e mais de 300 segmentos, eu reuni muita história. Pode acreditar! E você sabe que há um segredo para você ser um supervisor. Aquele supervisor que toda empresa busca. Eu percebi que há 6 características comuns nesses grandes supervisores. E anualmente, eu seleciono um grupo seleto de supervisores para participar comigo durante 2 dias no que eu chamo de Masterclass Supervisão. Um evento único e com grandes diferenciais. Serão nos dias 29 e 30 de junho, que é sexta e sábado. Até para que você, que é de fora de São Paulo, você possa se programar para vir participar dessa turma. Será que você está preparado? É! Então, se você quer se atualizar, se você quer obter resultado, se você quer ser o supervisor que toda empresa necessita, não deixe de participar desse evento. Tem um detalhe. Essa turma, ela é muito selecionada e ela é limitada e exclusiva. Tanto que todos os participantes precisam fazer uma pré-avaliação que eu mesmo e junto com a minha equipe nós vamos selecionar. Então, se fez sentido para você, eu quero convidar você a preencher agora o cadastro abaixo que você vai passar por uma pequena avaliação para nós verificarmos se você está preparado para essa turma. E aí E aí E aí E aí